Vascaíno do Serra Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube Segue o Instagram, o arroba Vascaíno do Cerrado E vamos para a notícia que é o que interessa Vou começar aqui com o que eu comecei ontem, à noite Aquela repercussão do Sanomera Hit na eliminação da Ponte Preta para o Brasil de Pelotas na Copa do Brasil Aquele showzinho que o Hélio dos Anjos deu de novo na volta do intervalo Dizendo que teve ato racista ali, que o torcedor ficou xingando ele E o Meira Hit, o Sandro Meira Hit, que é ex-árbitro, que é comentarista da Globo Acabou entrando numa fria ao citar o que aconteceu em São Januário Dizendo que ele também sofreu racismo em São Januário E depois foi esclarecido que não, que a torcida estava gritando, imitando o volante Yuri Lara E ele se confundiu, depois ele ficou sabendo o que era E ali não teve mais polêmica O Sandro inclusive se retratou durante o jogo Mas a polêmica, muita gente fez um estardalhaço nas redes sociais também E eu vou te falar, é um mimimi do caralho Que ele acabou indo de novo no programa lá, Sport TV O cara confundiu, pediu desculpa durante o jogo E depois no programa Sport TV Ele voltou a falar do assunto E esclarecer e pedir desculpa novamente Felipe, boa noite Gonzales, Paulo Nunes, boa noite a todos É exatamente isso que você falou Felipe, no momento da transmissão Quando o Jotinha, que era o narrador, me chamou para comentar sobre o caso de racismo Eu fiz uma comparação com uma situação Que o Hélio dos Anjos achava que tinha vivido no jogo do Vasco E que na verdade não aconteceu No jogo contra o Vasco Na verdade o Hélio dos Anjos confundiu Um grito da torcida para o jogador Yuri Lara Que era referente ao jogador que eles apelidavam de Pitbull Então eles imitavam o cachorro no momento em que ele disputava a bola Em que ele estava participando do jogo Era um grito de incentivo ao jogador E o Hélio dos Anjos confundiu na época com o grito racista E depois isso tudo ficou esclarecido Então eu estou aqui exatamente para pedir desculpas E para esclarecer O primeiro comentário que eu fiz foi equivocado E na própria transmissão Eu tive condições de esclarecer essa situação Bom, então vamos seguir aqui Ontem também teve No final do vídeo eu fiz uma observação E alguns vascaínos aí ficaram putos Você não pode falar nada Que é igual pisar em ovos E aqui não tem esse negócio Olha, eu falei Aqui tiver que elogiar a SAF a gente elogia Tiver que criticar, critica Ninguém vai ficar aqui babando o ovo Porque tem torcedor que acha que a gente tem que ficar 24 horas Babando o ovo dos gestores da SAF Não meu amigo, não, está fazendo um trabalho legal, parabéns Eu fui comentar aqui que a venda do Andrei Ou o dinheiro da venda do Andrei Foi utilizado para compra de jogadores também E para fluxo de caixa Dito por eles, os jornalistas aí Inclusive que cobrem o Vasco da Gama Aí teve porra, teve gente que se doeu Ah, está falando merda O jogador quando foi vendido O Vasco já estava contratando Negativo, negativo O Vasco começou a contratar de fato Quando concluiu a venda do Andrei E eu não falei que o Vasco Contratou todos esses jogadores Com o dinheiro do Andrei Falei que o dinheiro do Andrei Foi usado para contratar também Ah, mas o dinheiro do Andrei foi parcelado Foi parcelado Os 12 milhões de euros lá A metade deram para o Vasco Inclusive era para ele repassar uma grana para o Andrei Que estaria quase 50 milhões de reais O Vasco usou esse dinheiro Para fluxo e para compra de jogadores E o Vasco não comprou jogadores A vista Ele parcelou também Então eu não falei que o dinheiro do Andrei Foi o responsável por tudo que fizeram no Vasco Pagando contas Mexendo em obras De infraestrutura no CT Contrataram jogadores Não, eu falei que usaram o dinheiro também Nesse início de ano E talvez aí Se não tivesse entrado o dinheiro do Andrei As coisas não teriam sido tão tranquilas E a gente vê isso no Cruzeiro e no Botafogo Lembrar que o Cruzeiro e o Botafogo também Tinha uma dívida muito mais alta Que a dívida do Vasco Então eu fiz uma constatação É um fato Usaram o dinheiro do Andrei Para injetar em contratação Isso é ruim? Não é ruim A gente espera que essa grana de venda de jogadores Ela seja usada dentro do Vasco Porque antes Vendiam-se jogadores E a gente não sabia para onde que ia o dinheiro E nem via contratações Então montaram um time legal Falta aqueles grandes jogadores ainda Para um campeonato brasileiro Acho que o time está indo no prumo Está indo no rumo legal Falta ali as contratações diferentes Para a gente ter um ano mais tranquilo Ou pensar até em algo interessante Que seria uma vaga Para libertadores ou libertadores Sul-americana Sul-americana é obrigação E chegar longe na Copa do Brasil Então estou falando coisas aqui São constatações Não estou inventando não Porque tem gente que se você falar Parece que você está agredindo Ofendendo a Sáfia Ofendendo os americanos E vem com sete pedras na mão Que eu vou te falar uma coisa Canal de baba-ovo e puxa-saco Não é aqui não Você está esperando isso aqui Você já está no canal errado Vai caçar um lugar Para você assistir Vídeos que te interessam Com pessoas que passam o dia Falando em bilhões Em árabes Em grana Em um time do caralho E agora a imprensa se rendeu O Vasco é foda Que você não tem isso não Que é pé no chão Que não tem essa empolgação não Aí quando a gente vê as coisas acontecendo A gente vai comemorando por etapa Sem essa alegria toda Que vocês gostam Ou costumam sentir A mesma coisa que eu vi aí Um tempo atrás Quando o Salgado entrou Não estou querendo comparar O time do Salgado Ou a gestão do Salgado Com a Sáfia não Estou comparando as emoções As emoções Os emocionados Os Nutellas Eles são os mesmos Agora o torcedor Raiz Sabe que aqui Quando a gente tiver que elogiar A gente elogia Quando a gente tiver que comemorar A gente comemora E quando tiver que cobrar A gente cobra E não fica aqui passando pano E chupando o ovo de ninguém Que é o que muito canal E jornalista fica fazendo aí 24 horas Principalmente para ganhar escrito E visualizações Agora vamos voltar à pauta Vamos falar de Vasco Joia da base do Vasco Está correndo de renovação O empresário Ulisse Jorge Que representa o zagueiro Eric Pimentel Não responde as mensagens do Vasco A tendência que o jovem A jovem promessa do Vasco Não renova o contrato Ou não fique São Januário Eu vou trazer mais detalhes aqui Com o jornalista Jorge Nicola Que falou sobre esse assunto Notícia ruim para o Vasco O zagueiro Eric Pimentel Que é chamado na Espanha Como o novo Éder Militão Está deixando o Cruz Maltino O contrato se encerra em junho O Vasco tenta uma extensão do vínculo Desde o ano passado E para piorar O Ulisse Jorge Que é o empresário do atleta Nem sequer responde As mensagens do Vasco Dos últimos dias Dentro de São Januário Já existe um enorme pessimismo Em relação à perda do atleta Que tem só 19 anos de idade E é tratado como alguém Bastante promissor Tanto que já foi procurado Por Vila Real e Valladolid Valladolid Que time do Ronaldo Fenômeno Na Espanha Só para completar O Eric Pimentel Tem uma partida No time principal Ele chegou a jogar 64 minutos No 0x0 Contra o Madureira Em 14 de janeiro Jogo válido Pelo Campeonato Carioca 7x77 E o Vasco garante Ter feito tudo Para a permanência do atleta Mas até agora Não houve acordo Bom, é difícil você julgar Essa situação Porque você não sabe O que está rolando De fato nos bastidores Se a culpa é da 7x77 Ou a SAF Que não renovou Se a culpa é Da associação Que fez um contrato frágil Se a culpa é Do jogador Ou do empresário Que cresceu o olho Então é muito difícil Você fazer um julgamento Agora sim Se for realmente O empresário O jogador Que cresceram o olho E não querem renovar Porque estão aí Especulados em times europeus E aí pode abocanhar Uma grana inteira E uma possível negociação Eu acho de uma tremenda Sacanagem Falta de caráter Até porque o jogador É filho de jogador Conhecido no Vasco Que é o Pimentel E porque você tem Toda uma formação Toda uma grana Investida ali Com educação Escola Com treino Com jogos Com campeonatos Toda uma formação De um atleta Para na hora do clube Colher o louro Colher ali A grana A vida Desse ativo O cara Simplesmente Vira as costas E vaza Como fez aí Teve um volante Fez a mesma coisa E foi para O Internacional Inclusive via justiça Ele foi procurar A rescisão do Vasco Agora esqueci o nome E agora está sem jogar Em lugar nenhum Ou entrou No ostracismo Então essas coisas Elas costumam ser penalizadas Lá na frente A vida ensina Se for Estou falando se for o caso Não sei Não posso julgar Com relação A essa Não renovação Porque eu não sei O que de fato Está acontecendo Bom Para a partida de amanhã A gente tem um probleminha A partida de amanhã Contra o Bangu Hoje começa A rodada Do campeonato carioca A gente tem Jogando As 21 E 10 Tudo no mesmo horário O Botafogo Encara a portuguesa O Boa Vista Encara O Volta Redonda Ou o Volta Redonda Pega o Boa Vista Jogando fora de casa E o Flamengo Pega o Fluminense Né O Vasco Precisa Do tropeço Do Volta Redonda Ou do Botafogo Para entrar Mais tranquilo Amanhã Sem pressão De ter que jogar Pela classificação Agora se esses dois times Ganharem O Vasco Precisa entrar amanhã Em busca Da classificação E se ganhar bem Ainda consegue uma vaga De segundo lugar Que vai dar o direito Do Vasco Jogar as semifinais Com a vantagem do empate Eu vi gente falando Ah esse negócio do Vasco Jogar com vantagem do empate Isso dá problema Você prefere jogar Com a vantagem do empate Ou você acha melhor Por causa de superstição Que o adversário Joga com a vantagem do empate Não entendi esse raciocínio Eu não consigo entender Esse tipo de raciocínio Mas o problema Que o Vasco tem É o seguinte Dois jogadores Estão suspensos E se tomarem cartão Amarelo amanhã Estão fora Da semifinal Ou do primeiro jogo Da semifinal Do campeonato carioca Um é o zagueiro Léo Pelé E o outro é o lateral Lucas Pitão E agora Leva para o jogo Contra o Bangu Ou poupa os jogadores Que os cartões Serão zerados Para as semifinais Deixe seu comentário Aqui Eu esperaria Os jogos de hoje Para ver se amanhã Realmente Vai precisar entrar Com força massa O Bangu Vem de duas goleadas Não deve ser tão difícil Ganhar do Bangu Jogando em São Januário Então Eu pouparia os jogadores Se o Vasco Já tiver numa situação Tranquila Depois da rodada De hoje E saiu ali no GE Uma Uma enquete Onde os Internautas Votam e escolhem Ou escalam O melhor time Para o Vasco Para uma possível Final do Vasco No campeonato carioca O time mais escalado Tem o Léo Jardim Pumita Capasso Piton Pumita Capasso Léo Pelé E Piton Andrei Santos Jair Marlon Gomes Alex Teixeira Figueiredo E Pedro Raul Esse é o time mais escalado Para uma possível Final de campeonato carioca Os jogadores mais escalados Eu separei três O primeiro Pedro Raul 6.805 votos O segundo Andrei 6.503 votos O terceiro É o Pumita Rodrigues Com 6.447 votos Eu escalaria para amanhã Dependendo aí Dos resultados de hoje Se a gente entrar mais tranquilo O Léo Jardim Ah, mas você falou muito do Ivan Você escalaria o Léo Jardim? Sim A mesma coisa que eu falei com o Ivan Serve para o Léo Jardim Goleiro tem que ter sequência Goleiro você não fica trocando Tirando goleiro De qualquer maneira Então se o Léo Jardim Agora está em uma sequência Jogou bem contra o Urubu Tem que ter uma sequência Aí quando ele se lesionar Quando ele for suspenso Aí entra o Ivan Se o Ivan for bem Dá uma sequência Para o Ivan também Tá? Então essa é a minha ideia Com relação a troca de goleiro O Léo Jardim Aí vem Pumita Capasso Anderson Conceição Estou falando se o Vast já tiver Com uma vaga garantida E a gente vai encarar o Bangu Jogando em casa Anderson Conceição O Paulo Vito Para fechar ali A linha defensiva Aí eu viria com o Andrei Santos Jair e Marlon Gomes A trinca de volantes Com o Marlon Gomes Saindo mais ali pelo lado direito Que é o que ele costuma fazer E para dar sequência No trabalho do Barbieri Peck, Alex Teixeira E o Pedro Raul Que seria esse o meu time Provavelmente O Barbieri deve dar Oportunidade também Para o Eric Marcos Não sei como é que vai ser Porque agora você tem dois volantes Que chegaram E chegaram para ser titular Que é o Andrei E o Marlon Gomes Então esse seria o time ali Para encarar Sem inventar Sem improvisar Sem inventar moda Para encarar o Bangu Se a gente já tivesse ali Com uma classificação Garantida em caso de tropeço De um desses times Que eu falei Agora para escalar o time Para um campeonato brasileiro Para um jogo mais forte Aí eu iria de Léo Jardim Com o Mita Capasso O Léo Pelé e o Piton Estou falando Todos estão em condições De jogo Aí faria ali o 4-3-3 Com o Andrei, Jair e o Marlon Gomes E na frente a trinca Era o Orediano Com o Alex Teixeira E o Pedro Raul Seria esse time aí Para um campeonato brasileiro Por exemplo Aí você vai encarar O Galo no primeiro jogo Na primeira rodada Do campeonato brasileiro Lá em Minas Gerais O Jair não vai poder jogar Por questões Eu acho Por questões contratuais Apesar de que ele não está emprestado Jair está emprestado Agora ferrou Aliás, Jair foi comprado Não sei se ele vai poder jogar Se não puder jogar Você tira o Jair E coloca o Rodrigo O Rodrigo você vai dar mais proteção Ali ao sistema defensivo Enfim, tem várias possibilidades Agora tem o Rodrigo Tem o Barros Tem o Figueiredo Tem o Peck Tem o Orediano Se você trouxer É o que eu falei Mais dois jogadores Para serem titulares aí E um ou outros jogadores Para compor o elenco Dá para a gente fazer uma graça esse ano Dá para fazer uma graça esse ano Deixe seu comentário O que você achou Está meio confuso essa escalação Como sempre Eu dando umas Umas embaralhadas Aqui na hora de explicar Porque eu escrevo um monte de nome E aí fica difícil Mas a gente vai tentando A gente vai tentando Não sou profissional Como eu falo Para muita gente Não sou profissional Não sou jornalista Não vivo de comunicação Sou apenas um torcedor Vascaim Que ama esse time E que é o melhor para ele sempre Tá bom? Grande abraço Curte o vídeo Compartilha Fique com Deus E saudações Vascaim Fique com Deus E saudações Vascaim Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus